Onde você vai? Esqueci de te ir, né? Tá passeando na casa, é? Bagunça, deixa eu ver. Ó, bagunça pela casa, bicho. Ó, arte. 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 Tá fazendo bagunça aí, tá? É? Vamos ver onde tem mais. Onde tem mais? Aqui, ó. Um cansou, ó. Ó, ó. Um cansou já, ó. Vem nanar. Vem nanar. Oi? E aqui, quem que tá aqui? Derrubando a roupa. Quem que tá aqui derrubando a roupa? Oi? Vocês não vão dormir, não? Hein, mão branca? Hein? Hein, mão branca? Ó. Ó. É, mão branca? E esse outro aqui? Quem que tá aqui? Oi? Você não vai andar mais, não, é? Ó, fulano. Aí, tá chegando. Ó, fulano. O que você tá fazendo aí? Oi? Cute. Bagunça? Tem um ali na casa, não toca? Tô passeando pela casa hoje. Pronto? Cansou? Vá lá. Ah, esse aqui não era...